Final de semana chegou, e aí? Já decidiu o que vai fazer para os amigos, para a família no sábado, no domingo? Hum, se ainda não, o nosso prato feito tem uma dica pra lá de especial. Hoje nós vamos aprender a fazer um filé de lombo de porco. Pra alguns, pizza. Pizza de quê? Valéria tá comigo. Pizza? Lombo de porco. Rapaz, mas não tem massa daquela massa. Não, a nossa cama, a nossa massinha vai ser o filé. Vamos começar, que eu vou te falar, o cheiro, só o cheiro desses ingredientes já estão abrindo o apetite. Imagina pra quem tá no horário de almoço, agora. Hum, que dó, que dó. Mas vai poder fazer em casa. Ela tem uma cara de boa cozinheira, né, gente? É uma chefe de primeira. Começou há muito tempo. Como é que foi sua paixão pela comida, pela gastronomia? Ah, vem mesmo, mas de vovó, de mamãe. São sempre cozinhou muito bem. E eu tomei amor na cozinha, e eu amo. Só que eu não gosto muito de comidinha, eu gosto de comidão. Ah, é aquela que põe farinha e pimenta? Põe farinha, põe pimenta, põe tempero. Sou de Goiás mesmo? Sou de Goiás. Então vamos lá, vamos começar esse prato maravilhoso. Esse filé é um filé de lombo? É um filé de lombo. Você pega o lombo e faz os bifes, tá vendo? Você pega o lombinho inteiro, corta e faz os bifes dele. E desse bife, você vai colocar ele no marinar, de um dia pro outro. O que que tem aqui? Tem cebola, ervas finas, vinho e alho. Então presta atenção, caneta e papel na mão para anotar os ingredientes. 200 gramas de filé de porco, uma colher de ervas finas, uma colher de alho amassado, um pimentão vermelho médio e um pimentão amarelo médio, dois tomates sem pele, sem caroço, 200 gramas de mussarela, 100 gramas de azeitonas, uma colher de uva passa, duas cabeças de cebola. Você vai pôr um fiozinho de azeite. Você vai deixar, sei lá, até fazer aquela crostinha. Ah, mas isso aí é suficiente para cozinhar ele por dentro? Aí a gente vai levar ele ao forno. Aí lá termina. Aí lá termina. A carne está praticamente selada. O que que é isso? É quase frita, mas não está, né? Porque tem que ter o ponto. Olha isso, está meia branca, está meia queimadinha e é assim que tem que estar. E é assim que tem que estar. E desse jeito agora aqui a gente vai montar. Vai montar. E ela vai terminar lá no forno. Agora é que entra com intimidade a pizza de lombo. E esse tipo de pizza pode ser feita também com peixe, né? Peixe. Com outra carne. Feito com frango. Você escolhe a cama que você vai usar. Porque a gente fala a cama que é o suporte. Qualquer tipo de carne. Essa que você tem na sua geladeira. Até carne moída dá. Até carne moída dá. Por que não? Por que não? O importante é fazer um prato que a família vai gostar. Ah, minha família não come porco. Beleza, faz vaca. E assim segue o baile. E assim segue o baile. A gente tem que... Eu falo o que você tem, você pega e faz. Também pensa na mesma forma. Agora vamos começar. Sei o que que é isso. É o molhinho de tomate. Esse é natural. Aquele molhinho de tomate tradicional. Natural. O natural pode ser o comprado também. Pode ser comprado. Eu prefiro fazer. Você pega o tomate, pica ele, bate no liquidificador com cebolinha, com alho e leva ele e deixa ele engrossar. E aí você vem. Olha, já tá cheiroso, gente. Não tenha dó, gente. Pode pôr molho. E vem cá, uma pergunta que todo mundo faz. O que fazer pro lombo não ficar seco? O segredo do lombo é você não deixar... Agora assim, quando eu selei ele, você viu que soltou um líquido. Ele tem que permanecer com aquele líquido. Aí o pessoal, mas eu não posso comer carne crua. Não, você não vai comer carne crua. Você só não vai comer a carne seca. Essa cebola tá na água. O que que é isso? Isso. Eu coloco ela na água pra tirar a acidez. Eu coloco na água com limão e gelo. Você vai tá com ela crocantezinha e menos ácida. Ah, então é essa que vai na pizza? Essa que vai na pizza. A gente come, não parece cebola, mas a gente... Isso, essa mesmo. Olha a dica da... O segredo. Olha a dica da Valéria. Agora um pimentão amarelo pra dar aquele charme. É isso. Eu gosto aqui porque, além de dar charme, você pode ver que eu não uso o verde, porque o verde é muito indigesto. Então eu não gosto de usar o pimentão verde. Ó, já tá começando a ficar bonito. Já tá lindo. Aí você vem com o tomatezinho. Ó, a dica. Sem casca e sem semente. Agora vamos colocar azeitona. Azeitona. Que eu acho maravilhosa. Também. Não gosta? Não põe. Se gosta... Valéria, eu quero usar a azeitona preta. Coloca a azeitona preta. Agora eu vou fazer algo aqui que não é todo mundo que gosta. Agora vai começar a guerra. A guerra. Que na verdade essa guerra não existe só no final do ano. Ela tem o ano inteiro. O ano inteiro. Porque quem cozinha coloca ela em tudo. Eu. Uva pastas. Valéria, eu não gosto de uva pastas. Não coloca. Como a gente gosta, a gente vai pôr. Por quê? Porque é nosso. É. Importante é ser feliz, cozinhar pra família, cozinhar pra você mesmo. Ó. Só não exagerar. Gente, carne de porco combina com doce. Combina. A agra e doce dela é... Isso aqui dá uma diferença que vocês não têm noção. Bom, coloquei isso aqui tudo. A gente vai colocar um pouquinho. Porque ela é uma carne suave, não fica pesada. Um pouquinho de pimentinha do reino. Não gosto, não uso pimenta do reino. Não precisa pôr. Coloquei isso aqui tudo. Agora eu venho com mais uma cebola. Porque a gente ama... Cebola. Cebola. A gente gosta de cebola, gente. A gente é apaixonada de cebola. Nossa, é um prato muito simples de ser montado. Simples, simples. E assim, a lindeza que ele fica, o sabor. Eu posso servir ele com o quê? Você pode servir só ele, como você pode servir ele com uma boa salada e um arroz em branco. Agora nós vamos colocar mais um molhinho por cima. Ó. Colocou mais esse molhinho por cima. E agora a gente vai vim com a melhor parte. Hum, queijo. Põe queijo em tudo. Gente, nem dó de pôr queijo, não. Pelo amor de Deus. Queijo é vida. É bom, né? Eu falo que queijo, bacon é vida. O filé de lombo, ele já tá meio que fritinho, meio... Agora, quanto tempo vai ficar lá no forno pra eu não perder o ponto? Lá no forno agora, 15 minutos. 15, fechado. 15 minutos, no forno quente, 250 a 300 graus. Põe bem quente mesmo pra dar tempo de dar uma cozinhadinha nele e derreter o queijo. E depois você liga pra dourar. 5 minutinhos. Porque a gente fica de olho. Derreter o queijo, já dá aquela vontade de desligar o forno. Não, espera mais um pouquinho. Porque ele tem que dar uma, que você pode beber bastante molho pra ele dar mais uma cozinhadinha. Já tá pronto então? Já tá pronto. Vamos lá? Vamos lá. Gente, agora chegou o momento mais feliz do dia. A hora de experimentar esse lombo suíno, essa carinhosamente chamada de pizza de lombo. Ó, a dica é comer com um arrozinho branco. E agora a gente vai experimentar juntos pra ver se tá bom, Valéria. Ó, agora é a hora da vergonha. De lambeu os beijos. Parabéns. Muito bom. Pode fazer. Ó, eu tenho certeza que a família vai amar. Os amigos também. Ó, com um arrozinho, dá um tchan a mais. Tá na hora do meu almoço. Então eu vou comer com calma. E você, ó, tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho